Obrigado, presidente. Eu quero agradecer a todos os deputados e deputadas dessa casa, aprovando um projeto tão importante como esse, por unanimidade. Cumprimentar os autores de projetos que foram apensados e também aprovados nesse relatório. E, em especial, cumprimentar a relatora Laura Carneiro, que fez um trabalho extraordinário de busca de consenso, mantendo o objetivo principal e essencial do projeto. Quando nós elaboramos esse projeto, esse ano, foi a partir de um dado, que aqui está do IDEC, que 22% de todas as reclamações relacionadas a crédito consignado, a maior parte delas, era justamente por créditos não solicitados, não contratados. Ou seja, a financeira, o banco ia lá, depositava o dinheiro na conta do aposentado, do servidor, sem que houvesse qualquer contrato e, no mês seguinte, começava a cobrar juros. E as pessoas tinham uma dificuldade tremenda para provar que não fizeram. É uma inversão da lógica. O contrato é justamente para provar que houve operação. Se não há contrato, não há operação e, portanto, não se pode cobrar juros. Foi a partir dessas denúncias e reclamações que nós elaboramos o projeto. Hoje aprovado. E aprovado com as alterações necessárias para que não só pudesse haver um acordo aqui em plenário, como para que ele tivesse totalmente adequado à legislação vigente. Então, foi uma grande vitória, um enfrentamento ao golpe do consignado em defesa dos aposentados, em defesa dos servidores públicos. Então, agradeço a todos que votaram a favor e fico muito honrado de, em seis meses de mandato, aqui como deputado, ter conseguido aprovar agora o segundo projeto de nossa proposição. Mais uma vez, obrigado, deputada Laura, por todo o carinho, a compreensão, a lealdade na condição do relatório. E já disse aqui, vou dizer agora em público, que eu disse em privado, que a deputada Laura vai virar a relatora oficial, acho que não só da nossa bancária, de todos os projetos dessa casa. Porque ela conseguiu fazer com que o novo mudasse a orientação, com que o PL votasse a favor de um projeto proposto por um deputado do PSOL. Então, ela é mágica na redação e na relatoria. Eu acredito que vai ser muito demandada nos próximos relatórios. Obrigado.